Oiê gente linda, tudo bem por aí? Hoje estou trazendo essa trança, aliás é um combo de trança e trança sobreposta foi uma sugestão da Regina Célia, vou deixar o arroba dela aqui para vocês seguirem no Instagram espero muito que vocês gostem e não se esqueça, compartilhe o vídeo, curta, inscreva-se, ative o sininho para você receber todo sábado as nossas trancinhas e para o canal continuar trazendo mais conteúdo para vocês não sai daí não que eu volto já já pela repartição é o início, como em todos os vídeos, eu deixei a franja da Gisele que ela gosta e aqui ó, do alto da sobrancelha, dos dois lados, eu puxo um V até aqui atrás no restante deste cabelo, eu vou começar uma trancinha que pode ser aquela que você quiser eu vou fazer aqui uma espinha de peixe, sou apaixonada por essa trança e se você não sabe fazer a espinha de peixe, eu vou deixar nos cards aqui em cima que você vai ver depois que você assistir esse vídeo, tá bom? repartir em duas partes, vou pegar um pedacinho da direita e a juntar com a parte esquerda e um pedacinho da esquerda a juntar na parte direita sempre com duas mechas na mão agora eu vou adicionar passei o pedacinho da direita para a esquerda e vou adicionar um pedacinho lá na esquerda passei um pedacinho da direita e vou adicionar a mechinha da direita para a esquerda acabaram-se os cabelos lá da frente vamos continuar a espinha de peixe sem embutir nada até o final do cabelo aqui eu só vou reservar porque eu não sei até onde vai alcançar a trancinha que eu trago aqui em cima vamos para lá? essa trancinha sobreposta, agora eu trago o cabelo no meio eu gosto de dividir no zigue-zague para não ficar muito marcado o couro cabeludo eu acho que fica mais bonitinho reservei um lado e começo a trançar do outro agora em um dos lados, penteei bem aqui embaixo eu coloquei essa presilha para não correr o risco de soltar nenhum fiozinho separei aqui numa diagonal uma mecha da mecha e vou começar a trança de três pontas passei e vou embutir agora a parte de cima ao invés de eu passar eu vou soltar e agora sim é que eu vou embutir uma mecha para substituir aquela lá que eu soltei é como se fosse uma trança cascata só que de baixo para cima aqui eu passo e também vou embutir a parte de cima eu solto e depois eu venho aqui adicionando, embutindo para substituir aquela que eu separei esse barulho de lata, gente é de uma bandeja que tem aqui embaixo no suporte da boneca estou fazendo essa trança direcionando para o centro da espinha de peixe que eu tenho aqui atrás aqui só para ficar com quatro lá eu vou separar em duas, tá? ó, porque eu não tenho mais o que adicionar para substituir e aí eu vou fazer mais um pouco desta daqui só para ela não desmanchar e já reservo vamos soltar um pouquinho para não ficar muito do couro cabeludo posso tirar daqui já reservei a minha trancinha observe que eu direcionei a trança para ela terminar em cima da espinha de peixe agora nós vamos trabalhar a mecha do outro lado antes de começar eu vou pegar uma serinha você pode usar gel e cera, creme pode ser até creme hidratante para passar naquelas mechas que nós separamos lá do outro lado sabe o que pode até fazer? trancinhas aqui nessas mechinhas também está valendo da mesma forma deste outro lado eu penteei a mecha prendi aqui embaixo para não soltar nenhum fiozinho da minha trança espinha de peixe puxei uma outra mechinha aqui na frente dividi em três partes e agora eu vou começar também uma trancinha de três partes onde eu vou embutir de cima a parte de cima além de trazer aquela mechinha que eu separei e passei o gelzinho ó, se você faz uma trancinha nessa mecha fica bem diferente aqui também vou embutir de baixo sempre fazendo uma trança frouxinha tá? não faz a coisa apertada não percebam que eu já estou direcionando a trança para ela ficar na direção e terminar em cima da espinha de peixe embutir a minha última mechinha lá das que eu soltei e aqui eu continuo tem mais um pouquinho aqui ó acabaram-se as mechinhas eu embuti a última e agora eu vou colocar aquela trancinha que eu reservei vou embutir aqui junto e eu continuo direcionando essa trança até ela chegar no centro da espinha de peixe chegou no centro agora eu desço até terminar essa parte aqui de cabelo chegou aqui no finzinho eu vou juntar com a outra de baixo e passar o elástico de silicone no término das duas termina de ajeitar dá uma olhada se os lados ficaram simétricos se não ficou um lado mais gordinho que o outro aqui você coloca o adorno que você quer eu vou colocar essas coroinhas aqui é um alumínio, um plástico não sei o que é isso aqui é bem legal esse negocinho eu gostei para colocar nas trancinhas aí você só coloca e aperta olha que bonitinho e assim nós temos a nossa maravilhosa trança com mechas transpassadas e sobrepostas que é uma trança espinha de peixe e a outra trancinha normal por cima na frente eu deixei a franjinha olha que trançado magnífico eu amei isso muito obrigada por assistir um super beijo e até a próxima